E aí, eu posso ir testando Grades Extreme, apertar aqui o Trilhão, o Trilhão vou pegar aqui, ó, Grades 10, excelente jogo, Grades, galera. E aí, o Trilhão, o Trilhão, o Trilhão, para frente, para trás, seguindo, para baixo, tirando. Eu vou morrer para começar o play 2, para o frame, para baixo, tirando, funcionando perfeitamente. É isso aí pessoal.